Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. É um prazer ter todos vocês aqui. Muito obrigado pela presença mais uma vez. E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla, mostrando aí o que eu acredito ser o último traje, né, que eu ainda não mostrei, né, pra vocês aqui, da DLC Ira dos Druidas. Por favor, já arrebenta no botão do like, que muito auxilia no trabalho que a gente faz aqui. E se ainda não for um inscrito ativo do canal, se inscreva hoje, ativando o sininho pra não perder nada. Quer ajudar o canal mensalmente? O botão Seja Membro tá aqui embaixo. Ajude o Liu a não depender somente do AdSense e ganhe benefícios no canal também, beleza? Galera, é o seguinte, manos. Eu já tinha gravado, tá? Eu tinha gravado já sobre a armadura que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é o traje de Rus, né? Só que eu não sei por qual motivo o arquivo sumiu. Por isso que eu acabei até mostrando a greco-bizantina antes, né? Porque na ordem, nós pegaríamos a ibérica, aqui na DLC, pela troca de comércio com a Zara, né? A ibérica. Depois a egípcia. Em seguida, a Rus. E depois a greco-bizantina. Só que como o meu arquivo não sei o que aconteceu, provavelmente eu devo ter deletado, eu sempre vivo, né, deletando arquivos aqui. E devo ter deletado o vídeo que eu gravei por engano. Então, sendo assim, eu vou mostrar agora, depois da greco-bizantina, né, em ordem errada, eu vou estar mostrando pra vocês o traje de Rus, tá bom? Galera, o traje de Rus, você vai conseguir ele quando você subir o nível, tá? Marca aí. Você vai conseguir ele quando você subir o nível de Dublin na terceira fase, beleza? Tem o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. O nível 3, quando você subir pra nível 3, é só ao pegar esses trajes com a Zara. Logo depois do egípcio, já vai aparecer o de Rus pra vocês, tá? Então tá aqui, ó, de Rus. Deixa eu pegar o capacete também. Tá aqui. Pessoal, ó, então deixa eu mostrar pra vocês. Ah, e tem um escudo também. Bem, deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu ver se eu acho, né, se eu vou lembrar qual que é o escudo de Rus, velho. Porque eu acho que ele tem um nome específico, saca? Será que eu vou lembrar? Esse aqui, ó. É esse aqui, ó, escudo de Rus. Então deixa eu pôr lá, mostrar. Bom, este traje, ele é o conjunto de Rus no qual você vai conseguir elevando o nível de Dublin a 3, beleza? Diferente dos outros trajes que nós tivemos aqui, ele possui uma peculiaridade nessa peça aqui, ó. Geralmente nós temos as ombreiras, né, e a capa. Aqui nós temos as ombreiras, temos uma capa normal e uma sobrecapa lá em cima, tá vendo, ó? Isso aqui existe, quer ver onde, mano? Existe no traje... Deixa eu colocar aqui... Nesse cara aqui, ó. Bizarro, mas é verdade, olha aí. Esse traje, tá vendo? Olha, ele tem ali uma capinha bem curtinha lá em cima, que permite com que ele ande com os braços não juntinhos, como os outros conjuntos, mas sim com os braços soltos, igual mesmo o conjunto... Como é que fala, mano? O conjunto que eu tava usando agora há pouco aqui, do Bazin, né? Também é assim. E esse aqui também, tá? Você anda de braços abertos e tal, só que quando você usa o capuz, ele fecha, né? Você vai ver daqui a pouquinho. Bom, esse traje, pessoal, ele é voltado pra pancadaria. Vocês podem ver ali, ó, que a ramificação dele é urso, ou seja, combate corpo a corpo. Aumenta ataque quando três ou mais inimigos cercarem você. Então, isso é perfeito pra incursões, tá, pessoal? Invasões. Obviamente que nas invasões você sempre vai ter três, né? Ou mais inimigos atrás de você. Então, te cercando, né? Então, você vai ganhar um bônus aí. Se você ter quatro e cinco inimigos, você ganha um bônus adicional. Então, o bônus de três ou mais... De três, né? É mais oito de ataque. Quando quatro inimigos te cercarem, é mais doze. Quando cinco inimigos te cercarem, é mais vinte de ataque. Então, quanto mais encurralado você ficar, mais pancadão, mais tanque você vai ser. Sem contar que ele tem um aumento adicional de resistência corpo a corpo e armadura também. Então, nós temos aqui mais um traje que, além de ser bom, né? Tipo o Galoglack, que, além de ser bom pra ataque, ele também é bom pra proteção. Beleza? É assim que ele fica com o Eivor. Vocês já viram aqui. Vou trocar, vou colocar a Eivor pra que vocês possam ver também. Olha aí. E essa é a aparência final, tá, pessoal? Todos esses trajes que você pegar com a Zara, vocês vão ver que aqui embaixo, ó, fica escrito aparência final alcançada. Claro, você aumenta a raridade dele, né? A gente tá no superior aqui. Daqui a gente consegue ir pra Impecável, pra Mítico e tal. Você consegue colocar mais runas. Consegue melhorar, né? Ela até dez níveis. Mas a aparência não vai mudar. Como todos os capacetes, quase todos os capacetes desse jogo, esse capacete também é feio pra burro. Então, não, cara. Sempre que eu uso o traje de Rus, eu oculto esse cara aqui, tá? Então, dá uma olhada aí com a Eivor, como fica. De todos os trajes do jogo, né? De todos os trajes do jogo, não, perdão. De todos os trajes da DLC Ira dos Druidas, eu acho esse aqui o mais simplinho, mano. O mais bobinho, tá ligado? Na minha opinião, deveria ser o primeiro a aparecer lá na Zara, mas não é. Todavia, gosto é um bagulho muito louco, né? Cada um tem o seu. Então, coloque a sua opinião nos comentários. O que você acha, né? Do conjunto Rus em Assassin's Creed Valhalla e Ira dos Druidas. Então, vamos puxar aqui o... Aí. Ó, assim até fica bonitinho, mano. O manto dele é bonito. Até porque, como eu comentei com vocês, tem dois mantos, né? Bacana, né? Bom, pessoal, é isso. Com esse traje, nós concluímos a nossa série de conjuntos de armas novas de Assassin's Creed Valhalla e Ira dos Druidas. E depois, eu vou estar fazendo um compilado de todos os trajes da DLC, pra que vocês possam ver também, no total, com atalho pra cada um dos vídeos que nós fizemos aqui. Eu espero de todo o meu coração que vocês tenham gostado, que tenham curtido a DLC também, a série que nós fizemos. Agradeço, mais uma vez, a Ubisoft Brasil e a Mentors Guild, que nos mandou aqui, antecipado, pra que pudéssemos fazer o conteúdo pra vocês antes, né? Fizemos a nossa série completa da DLC, jogamos, estamos jogando, né? A história de novo, em live. E muito obrigado a galera que tá acompanhando também. Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E sim, Ele quer. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí